Minicentros traz palestras sobre os perigos da TV e internet. Saiba como foi a festa do pinhão. Inscrições para o Congresso Jovem encerram quarta-feira. Vem aí a nova temporada do Plug It! Bom dia! Hoje é sábado, dia 26 de julho, e esta é mais uma edição do Central News. Agora você vai ficar sabendo das notícias mais importantes da Igreja Central de Curitiba. Hoje em dia praticamente tudo pode ser acessado pela internet. Informação imediata, cultura, entretenimento, conteúdos de inúmeros segmentos. Essa diversidade de alternativas traz consigo vários fatores de risco que estão apenas um clique de distância. Os sites de relacionamento podem ser os vilões da internet, principalmente entre os jovens e juvenis, que acabam acessando conteúdos impróprios, expondo demais sua vida particular. O que fazer para evitar estas situações? Este será um dos temas da palestra que a professora Adriana Svidnik fará para pais educadores e demais interessados. A palestra acontecerá no próximo sábado, dia 2 de agosto, no segundo andar, sala 2, às 5 horas da tarde. O Plug It! vem aí com muitas novidades. Convidados especiais, musicais inéditos, entrevistas interessantes e o mais importante, um novo horário. Isso mesmo! Essa nova temporada inicia às 8 da noite e não às 9 como antes. E quando vai começar? Dia 16 de agosto, às 8 horas. Prepare-se e avise os seus amigos. O Congresso Jovem, uma nova geração, está programado para 13 de setembro, mas as inscrições encerram na próxima quarta-feira, dia 30. O evento contará com a participação dos pastores Fernando Iglesias, Elmar Borges e Rafael Santos, além de Leonardo Gonçalves, Art Trio e Quarteto Comunium. Faça sua inscrição após os cultos deste domingo ou quarta no Hall da Igreja com Derek, Nélia ou Everton. O custo é de R$ 35,00 e poderá ser pago através de cartão de débito ou crédito ou ainda em dinheiro. Além de garantir sua vaga, você ganha uma Bíblia especial do Congresso. Não venha assistir, venha adorar. Dia 13 de setembro, sábado, no CCA Bom Retiro, a partir das 8 e meia da manhã. No último sábado, a Jaque realizou sua tradicional festa do Pinhão, com a presença de mais de 300 pessoas, inclusive com o representante do prefeito de Curitiba. Em nome do prefeito Gustavo Frutti, eu venho aqui hoje, primeiro para agradecer muito o apoio que a igreja tem dado à cidade de Curitiba. Alguns departamentos estiveram representados com suas barracas, vendendo bolos, pizzas, refrigerantes e quitutes deliciosos. As barracas de Pinhão e Quentão foram as mais procuradas. E para atender o público, a cozinha esteve o tempo todo em plena atividade, como conta Márcio, o responsável pelo Quentão. Desde as 6 e meia fazendo Quentão. Então, para nós é uma alegria servir, né? As pessoas aqui, está uma festa muito bonita. Quantos litros de Quentão foi preparado até agora? A gente tem duas panelas, uma de 40 litros e outra de 50 litros. Nós fizemos quatro panelas no total. Então, são 180 litros que a gente fez essa noite. Como tradicionalmente acontece, a festa foi animada pela dupla Cristão, Cristãozinho e Banda. Com músicas típicas, arrancando aplausos de todos que estiveram lá. Alguns vieram bem caracterizados, alegrando o ambiente festivo. O ponto alto da festa foi o envolvimento do público, que participou ativamente, inundando o ambiente com alegria e descontração. Cristão e Cristãozinho falaram de sua participação. Nós aqui, o Cristão e o Cristãozinho, já é uma dupla muito antiga. E nós, assim como o dupla e o pessoal que acompanha nós, que é os Forevers, faz uns cinco anos que nós estamos organizados. Mas nós se criamos aqui dentro desse Arraiá, né? Venha o ano que vem, não perca essa festa. Porque uma coisa eu tenho certeza, com esse repertório ou com outro, a festa vai ser divertida. Para os organizadores, a festa foi um sucesso. Como conta, Leandro Pisato, diretor da JAC. Esse ano a gente tem um motivo especial, que é o pessoal de União de Vitória. A gente está mandando parte da arrecadação para ajudar eles lá, que ficaram... Foram atingidos pelas chuvas que aconteceu lá, então a gente vai ajudar eles também lá esse ano. Quer dizer, o pessoal veio para se divertir, mas ao mesmo tempo fazendo uma ação solidária e ajudando o próximo. Isso, aproveita a diversão, aproveita a música, aproveita um monte de comida e mesmo assim ajuda quem precisa. Até que ele venha é o tempo que temos para renovar o espírito de conversão. Até que ele venha é o nome da série evangelística que Rosana Fonseca está apresentando à igreja com conteúdo esclarecedor de como devemos nos preparar para os dias finais. Neste domingo haverá uma surpresa e você não pode deixar de participar. O programa começa às sete e meia da noite. Traga seus amigos. Felizes os que agora creem sem ver, porque um dia verão sem precisar crer. No último sábado, cerca de 15 famílias receberam representantes do mutirão de visitas. Uma das famílias visitadas foi a do pastor Roberto Dennert e sua esposa Esther, que faleceu subitamente na última segunda-feira, dia 21. A irmã Esther estava em recuperação e falou de sua participação como membro da igreja central e da disposição de logo estar novamente entre os irmãos. Eu espero em Deus ficar boa, que já estou dando mostras de que poderia voltar a andar. E espero então poder novamente frequentar a igreja central, porque eu sempre fui da central. Eu sempre gostei muito de lidar com jovens e crianças. Então gostava de cantar no coral, por muitos anos cantei em coral e também mais tarde, nas outras igrejas do interior, eu formei corais. Expressou sua alegria em receber uma lembrança do mutirão de visitas e deu sua opinião sobre a ação deste ministério. Porque a pessoa quando está doente, ela fica sentindo-se assim um pouco isolada. E quando recebe visitas, revive, né? Por aquela semana ela tem assunto. Que Deus vos abençoe, abençoe o clube, que ele progride sempre, porque é uma coisa muito importante visitar os doentes. Ao final, o pastor Dennert dirigiu uma oração de pôr do sol. Bem, essas foram as notícias deste sábado. Para assistir esta e outras edições, acesse iasdcentral.org.br Tenha um ótimo sábado. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.